É com prazer que eu quero deixar o meu depoimento nesse documentário sobre o Bosco Maciel. O Bosco eu rotulo como um sonhador e digo que é importante que haja sonhadores como ele. Pra falar de cultura, pra pregar a cultura, pra desenvolver a cultura na nossa cidade, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Ele é um lutador pelas artes e pela cultura no nosso país, na nossa cidade. Sempre uma voz em defesa da cultura popular dentro da Academia Guarulhense de Letras. E eu acho que é um orgulho pra Guarulhos poder contar com o Bosco Maciel nessa sua luta em defesa da cultura. Parabéns, Bosco, parabéns pela iniciativa da Casa dos Cordéis, pela sua luta, pela sua perseverança. Um grande abraço.